Fala galera, beleza? Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal, dessa vez o décimo terceiro vídeo da nossa série de automação para Windows. E bom, nesse vídeo galera, eu vou ensinar para vocês dois comandos legais que a gente tem para ler dados em um arquivo. Então eu vou usar como, por exemplo, nossa lista que eu criei com alguns itens. Então vamos lá de forma mais rápida aqui para vocês. A gente tem o primeiro comando que é o file read. Para ler um arquivo, a gente vai passar aqui a variável, onde vai ficar o que a gente lê. Vou colocar aqui que vai ficar na variável chamada leitura e vamos passar o nome do arquivo. Vou pegar aqui propriedades segurança e o nome do arquivo. A gente pega assim de forma mais fácil. Dessa forma, o que está dentro lá, ele está armazenado aqui na leitura, na variável leitura. Vou colocar aqui o message box para exibir essa variável leitura. Vou executar. Ele trouxe aqui para a gente. Trouxe um porénzinho. Qual que foi? As palavras feijão e macarrão que tem acento ficaram estranhas, né? A gente pode corrigir isso com file encoding. A codificação que a gente usa aqui geralmente no Brasil, por causa dos acentos, o que a gente mais usa é o UTF-8. Ele até aparece aqui, o UTF-8. Com isso, eu vou salvar, vou ler novamente e vai estar tudo certinho. Então, ele está lendo o que está aqui dentro. Vou pegar esses itens aqui, só para a gente ter como base aqui dentro. Então, ele deu como um todo o que tem dentro de um arquivo. Vou deixar aqui esses itens, só para a gente facilitar aqui no próximo comando. E o próximo comandinho que a gente tem é basicamente mais uma coisa que esse, só que a gente acrescenta o line. E o que ele vai acrescentar aqui, depois do nome do arquivo, a linha. Então, a gente escolhe a linha que a gente quer ler. Então, lá na primeira linha, a gente sabe que tem um arroz. Então, eu vou executar para trazer a primeira linha do arquivo. Depois, se eu colocar aqui a segunda, a terceira e assim em diante. Eu vou colocar aqui a quinta, que é a última. Se eu colocar a sexta, como não tem nada, vai trazer vazio. E como a gente faz se a gente quiser ler cada linha lá de dentro? A gente vai usar o nosso famoso, nosso amigo loop, que a gente usa para muita coisa. Vamos criar um loop. Vamos criar um loop. Vamos colocar esse aqui dentro do loop. Se você tiver com dúvida como funciona o loop, só dá uma assistida no vídeo tutorial que eu fiz. E ao invés de colocar o número, a gente vai colocar aqui, como variável, o nosso andeline index. Dessa forma, vamos executar aqui. Arroz, feijão, macarrão, batata e carne. Só que se a gente não colocar a quantidade do loop, ele vai continuar aqui, no último item que ele encontrou. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente sabe quantas linhas tem o nosso arquivo. Nesse caso aqui, o nosso arquivo vai ter cinco. Então, a gente vai colocar aqui cinco. Acabou. Ou a gente pode fazer da seguinte forma. Se você tiver uma lista de arquivo, um arquivo bem grande. Se você quer ler todas as linhas, se você não quer contar quantas linhas tem, a gente vai deixar o loop assim. Vai ler aqui. E a gente vai fazer uma seguinte condição. Uma seguinte condição. Esse leitura vai ficar armazenado o que tem na linha. Se essa linha for vazia, então se o leitura for vazio, a gente coloca para dar um break. Para simplesmente sair do loop. Se não, ele vai ler. Vai continuar lendo até ele encontrar alguma coisa. Se for vazio, significa que acabou. Só que da mesma forma, se a gente fizer assim, arroz, feijão, carne, batata, carne, vai ficar o carne infinito. Isso acontece porque ele terminou de ler o carne e o último valor de leitura foi carne. Então, nunca vai chegar na condição de leitura ser vazio. Então, depois que ele lê, a gente tem que colocar aqui que leitura é igual a vazio. Para a gente zerar. Zerar isso aqui. Então, agora a gente tem arroz, feijão, macarrão, batata, carne. E acaba o nosso script. Então, basicamente, vai ser dois vídeos. Eu fiz esse vídeo agora de como ler. Duas formas de ler dentro de um arquivo. Ler um arquivo de texto. Dessas duas formas. E o próximo vídeo eu vou ensinar a como escrever. As duas formas de como escrever dentro de um arquivo. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, galera. Obrigado. Fui. Tchau. Tchau.